E quem participa conosco hoje está lá no interior do estado do Pernambuco, vamos ver qual que é a solicitação. Telespectadora Vitória Maria, e ela pergunta o seguinte, qual é a previsão de chuvas para a cidade de Exu em Pernambuco? Está com uma escassez de chuva por lá e quem vai responder a respeito de como que fica a previsão do tempo para o município e também estado e região é a Nadiara Pereira. Respondendo a nossa telespectadora de Exu em Pernambuco, a chuva tem aumentado cada vez mais sobre a faixa norte do nordeste e tem atingido algumas localidades do estado de Pernambuco, especialmente as cidades próximas aqui da Paraíba, como é o caso de Exu. Nesta área, a umidade do solo já está começando a subir, a gente observa que índices já que ultrapassam 30% até 40% de umidade. Por enquanto, a chuva tem sido mais volumosa nas áreas mais ao norte, entre Maranhão e o estado do Ceará. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva sobre o nordeste não vai mudar muito. Enquanto tem previsão de pouca chuva aqui no interior da Bahia, partes aqui do sul de Pernambuco e sul do Piauí, na faixa norte da região tem previsão para chuva volumosa. Entre o norte do Maranhão e interior do Ceará, pode chover de 50 até 70 milímetros nesses próximos cinco dias. Na região de Exu, a expectativa é de pancadas de chuva, mas de forma muito isolada e com baixo acumulado. Por enquanto, não é aquela chuva considerada agrícola. No decorrer do segundo período, entre os dias 24 e 28 de abril, a chuva se espalha um pouco mais, deve atingir boa parte do estado de Pernambuco, inclusive a região de Exu. Só que é uma pancada bem isolada, com baixo acumulado. Mais uma vez, não há previsão para volumes tão expressivos. A chuva mais intensa vai ficar concentrada aqui entre o Maranhão, Piauí e áreas litorâneas, especialmente do norte da região. E no terceiro período, entre os dias 29, agora do mês de abril, e 3 do mês de maio, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo forte aqui em algumas áreas da faixa norte, do nordeste. Essa chuva até chega aqui na divisa de Pernambuco com a Paraíba, inclusive na região de Exu. Só que é uma chuva de baixo volume acumulado, por enquanto, para o estado de Pernambuco. Aos poucos, essa chuva se espalha, mas não há previsão para volumes tão expressivos. E no decorrer do mês de maio, a chuva deve migrar mais sobre a faixa leste do estado pernambucano. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo, aqui no Agricultura BR. Até lá! Obrigado pela participação, obrigado até a espectadora Vitória Maria também. E você pode participar como ela. Envie a sua mensagem, aquilo que você quer ver no programa, a sua pergunta para o nosso número de WhatsApp. Ele é o 67996562266, ou ainda através do Facebook, do Twitter, pelo blog, em todas as mídias em que o Agricultura BR está. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. Música 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 Legenda Adriana Zanotto